O que tinha? Eu tinha problemas de aquecimento dos pés, isso surgiu com a gravidez da minha mãe Então, no dia que o apóstolo disse, pega onde está a doer, peguei nos meus pés E quando cheguei em casa, informei a minha mãe que não sentia dores Ela disse que eu também estou curada, foi uma cura automática e ela não cessa de dar graças a Deus Ela não esteve cá naquele dia Nunca esteve aqui, desde que quer vir a casa do Senhor para conhecer o apóstolo Para ver como é que é essa cura que chega assim do nada Só de eu ter vindo cá, ela foi abençoada há anos que sofri Aquilo era tão automático, eu sentia dor, ela também sentia dor Quando a temperatura mudava, ela já sabia que tanto mal, íamos passar mal Mas graças a Deus, o Senhor lembrou-se de nós e nos curou A mãe dela nunca pisou aqui, mas foi curada pela fé dela A foto que você trouxe dessa pessoa, se você criou Deus já tocou nessa pessoa Amém Sim pai, no mês de março eu estava sentada aí, o pai viu o meu sofrimento, eu vi com a foto da minha gêmea Ela está em Zavar, só que ela sofria de ameaça de aborto, corrimento, tinha problema de hemoróide Ela ao fazer necessidade maior sangrava muito, ela perdia a força, não aguentava ficar nem 5 minutos a pé Só que ela me liga, dizia, minha irmã, ela é minha gêmea Disse, mãe, eu estou a morrer Eu ligou no sábado, eu no domingo vim com a foto e com a fé que o pai vai orar por ela Só que o pai saiu, chegou até aí onde eu estava sentada O pai viu o meu sofrimento E perguntou, queres que eu vaza a vala para salvar a sua irmã? Eu disse sim, depois o pai disse, o seu sofrimento acabou A sua irmã está livre Eu daí logo mandei a mensagem para ela, maninha, você está livre de tudo O marido estava grosso e não aguentava nada O marido levantou-se, foi tomar o banho A minha irmã foi à casa de banho, o sangramento parou Na segunda-feira foi ao hospital, dizendo que as crianças estavam bem Só que no sábado ela me liga, mana, eu estou no hospital e estou para dar a luz Só que a minha barriga, estou há dois dias, já não sinto aqueles sintomas Ore por mim Eu estava a pilar o alho, deixei aqui, fiz uma oração Ela disse, mana, você já fez a oração, já está mexendo a minha barriga Aquela hora das 15, ela disse, mana, já estou na sala Então quer me levar para a sala Quer me fazer o cesareano Eu disse, eu me recuso, a minha irmã ter o cesareano Aquele Deus que cancelou o aborto das crianças É o mesmo Deus que vai cancelar aquela cesareana Logo eu mandei mensagem para o pai apóstolo Só que uma hora de tempo, depois ela não atendia o telefone O meu irmão disse que ela já está na sala, eu disse, eu me recuso, a minha irmã está bem Eu vi porque no espírito eu vi, um médico foi para lá E o médico quando queria começar com o trabalho Sim, sim, sim Ela deu o pai Sim, os doutores são que milagre esse que aconteceu aqui Porque estava tudo preparado, aquelas roupas para operarem De repente ela tirou as duas meninas Muito obrigada Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Pai, ela não está aqui, ela está em Zavala, em Nambane Ela está em Zavala, está em Nambane Ela nem veio aqui Mas pela fé que ela não são Está vendo aqui Ela não está aqui, não veio aqui Mas recebeu a cura E recebeu um parto saudável Já imaginou, se alguém que está em Zavala Consegue receber essa bênção E você está aí sentado Alguém disse, mas o apóstolo não me tocou Nem me chamou Eu estou lá atrás Mas entre você que está aqui nesse quintal E quem está em Zavala Quem está mais perto A fé diminui a distância espiritual Ah, hoje sim Já imaginou Aquela outra irmã Que recebeu a cura para a mãe dela De um problema que estava lá já há bom tempo E a mãe nunca pisou aqui na igreja Nunca veio Eu disse uma vez Há muitas pessoas a ser abençoadas Que nunca pisaram aqui Mas porque tem fé A fé Te conecta A graça inesgotável de Deus Se você pisou aqui Se eu terei pisado aqui O teu caso está resolvido Se eu terei pisado aqui Grande é a tua fé Que o Senhor encha vocês de bênçãos de alegria Eu abençoo aquelas crianças que cresçam com saúde e com proteção Se eu terei pisado aqui Oh, glória a Deus Vinceste mais Vinceste mais